Alguns alimentos, como frutas e verduras, estão mais caros, o que pesa no bolso do consumidor. Uma das justificativas é a redução na safra de vários produtos, como o chuchu, por exemplo. Mesmo assim, algumas pessoas encaram os preços. Segundo o IPCA, o Índice Nacional ao Consumidor Amplo, nos últimos sete meses, o preço das frutas e legumes subiu quase 14%. Na Seasa de Governador Valadares, por exemplo, a batata inglesa chega a custar R$ 4,00 o quilo. Já a banana prata, a caturra ou da terra, o quilo é vendido a R$ 4,50. O item que teve um reajuste de 10% foi a cebola, mas o legume que praticamente dobrou de preço foi o chuchu. A produção desses produtos não está em alta, então se torna um pouco complicado obtê-los. A banana, tanto caturra quanto prata, quanto da terra principalmente, sofreram reajuste alto devido a essa época. E nós tivemos que aumentar bastante o preço delas, até porque elas não estão em produzindo. O chuchu teve uma quebra de safra alta também e está um pouco mais complicado de obtê-los. Sema acompanha o preço do mercado, tanto em Governador Valadares, quanto de outras regiões. Mas ele sempre tenta manter o preço que cabe no bolso do consumidor. Longe da Seasa, nesta feira livre no centro da cidade, a batata custa R$ 3,90. O tomate se aproxima dos R$ 3. Já o preço da maçã-gala decolou. O Nain trabalha como feirante há 40 anos. Ele contou que mesmo com o reajuste de alguns produtos, há muita procura. Se houve queda na produção, o preço, o pouquinho que vem, já vem alto, entendeu? O preço. Aí a gente tem que fazer igual o estilo nosso aqui, sacolão, que aí é tudo um preço só, a pessoa coloca de tudo junto. A procura está boa, ainda não caiu, o povo está levando do mesmo jeito, entendeu? A Marlene estava comprando algumas frutas e legumes. Ela disse que sempre está no centro e passa pela feira. Estou levando laranja, mexerica, alface, mandioca. Está tudo ótimo. Limão, para a minha patroa sempre gosta que eu compre aqui. Ela sempre gosta de comprar aqui, as coisas de boa qualidade, né? Muito saudável. A quebra na safra de alguns produtos é um dos motivos para o aumento nos preços. Durante as estações, alguns produtos têm um aumento de produção, como também têm uma baixa de produção. Vou dar um exemplo. Maracujá é um outro produto que sofreu um reajuste em torno de uns 10% a 20%. Porém, o pepino, pepino comum, pepino japonês, são produtos que sofreram uma redução do preço. Então, varia muito de acordo com a época do ano.